O governo sírio e seu aliado russo aceleraram o envio de suas tropas para a fronteira turco-síria. Um comboio com centenas de soldados entrou em Kobani. Perto da cidade kurda de Kamishili, blindados deixaram uma base do governo sírio e seguiram para o oeste. Lá iniciariam a patrulha perto da fronteira com a Turquia, sob um acordo entre Moscou e Ankara. O pacto foi firmado para deter a ofensiva turca contra os curdos no norte da Síria e resultou na retirada das forças curdas das posições que ocupavam há anos. Também marca o fim do sonho de autonomia dos curdos sírios na região. O envio das tropas foi ordenado após os Estados Unidos anunciarem reforços para proteger campos de petróleo em uma área mais ao leste, controlada pelos curdos. Os acontecimentos no conflito na Síria beneficiam o ditador Bashar al-Assad. O aliado da Rússia recupera amplas áreas de território sem ter de lutar. A ofensiva turca começou em 9 de outubro, depois que o presidente americano Donald Trump retirou suas tropas da região. As forças democráticas sírias, compostas principalmente por curdos, foram durante anos aliadas dos Estados Unidos na guerra contra o grupo Estado Islâmico.